Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Papo Café História. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Roberto, rodron do culto gejo, há mais de 30 anos, professor de História, historiador, escritor e pós-graduado em História do Rio de Janeiro. O tema de hoje é casos sobrenaturais, o pacto. Antes de começarmos o tema, gostaria de divulgar o meu artigo que saiu na revista da Faculdade Simonsen. Esse artigo é, de volta para o passado, apontamentos sobre a utilidade do candomblé como objeto de estudo em História. Eu estarei deixando o link na descrição do vídeo para vocês, é totalmente gratuito, tá? Vocês podem entrar lá e ler. Se eu não me engano, começa na página 24, ok? Bom, gente, esse caso sobrenatural aconteceu comigo no ano de 1993, aqui na cidade do Rio de Janeiro mesmo, tá bom? O que aconteceu? O meu zelador de santo, na época, me chamou para ajudar ele num trabalho que ele ia fazer. Eu nem perguntava o que que era, eu prontamente, eu já estava apto, toda vez que ele me chamava, eu ia lá e ia ajudar ele no que for que ele precisasse. É como ele falava, eu era o imediato, ele chamava e eu, pimba! Eu estava lá sempre para ajudar e auxiliar ele, né? Porque também com isso, né, gente, a gente acaba aprendendo muita coisa que a gente não aprende, às vezes, no dia a dia dentro da roça. Então, como era um serviço externo que ele ia fazer, você consegue aprender muitas coisas. Então, eu nem pensei duas vezes e fui. Bom, ele me chamou, né, eu fui para a casa dele de lá, a gente foi para o local, né, dessa casa onde que ele iria fazer o trabalho. Nós chegamos lá, o dono da casa recepcionou a gente muito bem e tal, aquela coisa toda. E até então, eu não tinha perguntado nada para ele em relação à obrigação que seria feita. O rapaz, aparentemente, estava muito bem. Eu não vi nada nele, assim, de que ele pudesse estar doente, que ele pudesse estar alguma coisa assim. Não vi nada nele, tranquilo. Falou com a gente, normalmente. E eu fiquei, né, bem tranquilo mesmo. Porque eu não vi nada, assim, de anormal. Não vi ele doente, não vi ele mal, não vi ele cadavérico. Então, eu falei, ó, o trabalho deve ser para o eu, imaginando que o trabalho deveria ser para alguma coisa de orixá, né, que ia fazer para a pessoa, alguma coisa. Ou algum encantamento de odô, né. Mas aí não era. Depois que nós entramos, que o rapaz se apresentou, fomos umas seis pessoas, né, junto, né, para ajudar e auxiliar nessa obrigação. O problema é que só depois que ele falou comigo, ele virou para mim, me chamou e falou, meu filho, vem cá. Eu falei, olha, nós estamos numa situação aqui que a gente vai ter que fazer um trabalho, porque tem uma entidade que está ligada a esse rapaz, o dono da casa, e a gente precisa tirar, porque ele está condenando o rapaz à morte. Eu perguntei a ele, falei, mas, poxa, mas como é que essa entidade está condenando ele à morte? Aí ele ainda falou para mim, não sei como que isso aconteceu. O que acontece é que essa entidade quer matar ele de qualquer jeito. E ele foi fazer uns exames e apareceu que ele está com câncer. Só que ele não apresenta nenhum efeito fisicamente daquela doença. Mas no exame apareceu. E ainda deu terminal. E isso ficou um problema, porque na parte de medicina, nem os médicos estavam entendendo direito. Como é que ele está numa fase terminal, mas, aparentemente, ele está bem. A única coisa que ele estava, era magro. Magro ele estava, e não fez muita diferença, porque ele mesmo falou que ele sempre foi magro. Nós começamos a preparar tudo, né? Para os elementos, tudo que ia fazer. Seria uma limpeza muito forte, né? Seria feito em cima do nove, do oçá. Aí eu já imaginei que era uma tirada de egum, alguma coisa assim. Quando nós começamos a se preparar, porque todos os ebóis, os elementos foram preparados em... Tipo o saco de murim, né? Nós arrumamos saco, fizemos dos murim saco, enrolamos os elementos. Para passar na casa, passar a limpar o rapaz, fazer tudinho. O momento que a gente começa a partir para os cômodos da casa, é que as coisas começam a mudar. Eu fui para o cômodo de trás, lá, comecei nos fundos da casa dele. Aí vim batendo a dispensa que ele tinha lá. E nesse tempo, eu comecei a limpar e fazer a oração. E eu comecei a escutar vozes. Eu estava sozinho, né? E os outros estavam espalhados também pela casa. Eu falei, de repente, né? Eu estava escutando até alguém falando. Ou o vizinho, ou alguma coisa. Eu levei para esse lado. Mas depois eu percebi que não era. Quando eu entrei no cômodo da bomba, eu senti um sopro atrás do meu pescoço. Até achei que era alguém brincando comigo, para eu querer me dar um susto, né? E não tinha ninguém atrás de mim. Eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Meus cabelos arrepiaram, ficou tudo eriçado. Eu falei, pô, está acontecendo alguma coisa. Lógico, tinha um Egon ali na casa, eu imaginei que seria ele. Bom, eu saí e fui entrando pela parte de trás da casa, pela cozinha. E as pessoas estão espalhadas, cada um passando os seus elementos. Eu e o Pai de Santo fomos os únicos a ficarem sozinhos, tá? Eu fiquei sozinho num canto, o Pai de Santo no outro canto. As outras pessoas estavam em dupla. Num momento, eu só escutei uma coisa. O zelador de santo falando, é... Gente, cadê fulana? E eu estou escutando aquele burburinho lá dentro da casa. Cadê fulana? Cadê fulana? Ela era para estar aqui. Quando eu entro e vejo a cara de espanto das pessoas, o que eu presenciei do assopro nas minhas costas, foi pinto, porque eu estava do lado de fora da casa, do que aquelas pessoas passaram lá dentro, dentro dos cômodos. E para piorar, uma delas tinha sumido dentro da casa. E, gente, a casa era enorme. A casa tinha seis quartos. Eram dois andares. E foi um problema, porque uma pessoa sumiu e não conseguia achar dentro da casa. Imediatamente, a gente parou de fazer o que estava fazendo e correu para tentar descobrir onde é que a pessoa está. E foi uma mulher que desapareceu. O que aconteceu com isso? Todo mundo correndo para um lado e para o outro, olhando, vai cômodo, olha embaixo de cama, faz tudo e não acha. Na lateral da casa, eu estava do lado de fora, lembra? Antes, na lateral da casa tem uma passagem que dá para frente. Então, conecta o que está de trás com o que está da frente. E nessa passagem, tinha uns tonéis de água grandes, porque ele acumulava água da chuva e ia para esses tonéis. Eram tonéis imensos de mil litros. Quando eu entrei pelo esse corredor, porque eu já estava procurando lá de fora, que ninguém achava dentro, eu vi um pé entre os tonéis. E eu percebi que era um pé feminino. Eu gritei, o pessoal, corre aqui que eu achei. Só que quando eu olhei para a menina, que eu cheguei perto, que o corpo dela estava escondido atrás dos tonéis, só os pés dela estavam do lado de fora. Gente, ela estava roxa. Ela estava se sufocando. Ela mesmo estava se enforcando. E ela estava toda roxa. Eu tentei subir em cima, tentei tirar a mão, não estava conseguindo. Aí chegou o Pai de Santos, chegou o Ogã. Aí nós três conseguimos tirar a mão dela do pescoço. Foi aquele susto, ela voltou a si. Ela estava realmente quase morrendo. Foi um nervoso tremendo. O Zé Lador de Santos pegou ela e um aí-quédio colocou no carro, não deixou mais ela dentro da casa e só ficamos nós lá dentro. Para terminar a situação, nós subimos para a parte de cima, para terminar, porque aí embaixo eu já tinha feito tudo. Ia começar a parte de cima. Começamos a partir de cima, começamos a bater tudo, começamos a passar tudo. Quando chegou justamente no escritório do rapaz, que era um professor, ele era um professor universitário. Nós chegamos no escritório dele. Ali foi a pior coisa que poderia acontecer com a gente. Nós entramos, começamos a limpar o ambiente. De repente, a temperatura caiu, ficou uma coisa estranha, um cheiro de podre horrível dentro do cômodo, do nada. Era cheiro de podre misturado com cheiro de fezes. Era uma coisa que estava sufocando a gente, estava difícil de respirar ali dentro. E o Zé Lador de Santos falou, não vamos esmolecer não, vamos terminar o que a gente está fazendo e a gente vai sair. Quando a gente estava terminando, que chegou no último canto, atrás da mesa de escritório dele, uma coisa deu um berro, mas tão alto, mas tão alto. E quando saiu, saiu estilhaçando as vidraças que tinha na porta. Aí estilhaçou o vidro da porta. Nós ficamos impactados e impressionados com aquilo. Eu vou falar com vocês, eu fiquei realmente com medo, mas é aquilo, o medo a gente enfrenta. E nós descemos da casa, descemos do segundo andar, tranquilo, o rapaz estava bem. Todo mundo embaixo estava bem, a E.K.E.D. com a moça que passou mal, também estava bem. Tudo feito direitinho. O clima da casa mudou, as coisas mudaram, o ambiente estava melhor e aquele cheiro ruim desapareceu. O rapaz ficou emocionado, acabou chorando, porque ele presenciou as situações. E aí nós fomos embora. Bom, gente, aí eu achei que a história tinha acabado, mas não tinha acabado. Uma semana depois do acontecido, meu zelador de santo ligou novamente e me chamando para ajudar ele. Eu falei, ajudar em quê? Eu tenho que ir lá na casa do professor. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Eu fui. Nós chegamos lá. O professor não estava bem. Ele estava deitado num colchonete e as pessoas que estavam à nossa volta estavam tirando foto, fazendo coisa assim. É, aquela coisa que, só que naquele período, era aquela polaroide. E aí estavam tirando foto com aquela máquina polaroide. Ela é instantânea. E logo que a foto saiu, o pai de santo pegou a foto e me chamou. Olha isso aqui. Quando eu olhei, ele estava deitado sozinho. Sozinho no colchonete. Pois tinha uma criatura do lado dele, fazendo a mesma pose que ele estava fazendo deitado, imitando ele. Não tinha o rosto daquela criatura. Só tinha um cabelo negro, uma pele branca, acinzentada e não dava para identificar, porque ela parecia esfumaçada. Eu falei para o pai de santo, eu falei assim, o que a gente fez de errado? Erramos aonde? Ele falou, não, Júlio, nós não erramos. Eu estou vindo aqui, com você, e vou conversar com ele agora, para saber o que aconteceu nessa situação. Por que que isso voltou? O negócio voltou? Porque o professor quebrou o resguardo que ele tinha. Ele tinha um resguardo de 21 dias. E ele quebrou o resguardo. Para piorar, aí ele revelou que ele tinha feito um pacto com uma coisa, para que ele fosse chamado pela universidade, porque ele era suplente. Ele queria ser chamado para ser o professor titular e não o suplente. Ele fez esse pacto com essa entidade e deu um ano de vida. Ele doou um ano de vida em troca da entidade fazer com que ele chegasse a ser o professor titular. Ele conseguiu ser o professor titular. Aí, gente, ele falou para o pai de santo que ele fez um pacto com uma entidade maligna. Então, não era uma entidade como a gente estava esperando. A gente estava esperando um egum, um obsessor, alguma coisa assim. Mas não, ele tinha feito um pacto com essa entidade maligna. O intuito dele, como eu falei, era chegar ao professor titular. Ele chegou, mas um ano depois que ele estava como professor titular, apareceu essa doença no exame dele. E ele ficou preocupado. Quando ele foi, procurou o meu zelador de santo. E aí desenrolou a história que eu estava contando para vocês. Quando o meu zelador voltou para mim e comentou que ele tinha feito um pacto e doou um ano da vida dele, e acabou que eu decidi não seguir nessa situação. Primeiro, ele fez um acordo, um pacto com alguma força maligna, que a gente nem sabia qual era. Segundo, ele não sabia o dia da morte dele. Como que ele pode doar um ano da vida dele? Ele não sabe quando ele vai morrer. E a entidade fez o que? Ele não sabe. Ela veio buscar ele. Só esperou passar um ano. E veio buscar ele. E com toda a força. Eu falei para o meu zelador. Hoje, eu não vou poder ajudar o senhor nessa situação. Porque, primeiro, ele não foi honesto. Ele devia ter falado. Segundo, ele devia ter cumprido o resguardo, porque quase uma conhecida nossa acabou morrendo para limpar a casa dele e tirar aquela entidade. Então, aqueles cheiros ruins que a gente sentiu, era da própria entidade. E eu fazia umas pesquisas e descobri que eles emanam esse tipo de cheiro ruim, de podre, de fezes. O pai de santo voltou com algumas pessoas para fazer. Eu não fui participar. Não fui mesmo. Ele fez. E depois de três dias que ele fez a obrigação, novamente, o professor quebrou o resguardo. Só que, dessa vez, ele quebrou o resguardo e quando ele entrou no hospital, ele entrou para não sair. E o zelador de santo falou comigo, Júlio, você estava certo. Porque nós fomos lá, fizemos tudo de novo e em três dias ele quebrou o resguardo. E no quarto dia, ele estava no hospital. E no hospital, ele ligou para o pai de santo, dizendo que precisava de ajuda. O pai de santo foi no hospital. Quando chegou lá, ele estava morto. Não se faz pacto, gente. Nunca aceite uma situação dessa. Mesmo que pareça que seja muito vantajoso. Não aceite isso. É muito perigoso. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse caso. E vocês, coloquem nos comentários também de algum caso sobrenatural que vocês passaram. O universo do candomblé é muito rico nessas situações de casos sobrenaturais. Então, se vocês passaram por algum caso, comente aí. Coloque aí nos comentários para a gente poder também saber das suas experiências. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. em breve trarei mais casos sobrenaturais para vocês. Não esqueça de deixar o seu like que é muito importante para a gente. Tá bom? E como eu gosto de me despedir de vocês, vou dum para a unha, anadeji. Axé! E aí E aí E aí E aí E aí